Atual campeão da Liga Nacional Universitária, o vôlei masculino do terceiro treina para sustentar o título. A fase final vai ser em Brasília a partir do dia 19. Menos de duas semanas para o técnico Manuel Norato dar a cara que pede uma das principais competições da modalidade no país e que abre portas para o vôleibol internacional. E de vôleibol internacional, o professor está por dentro. O Norato acabou de chegar de uma experiência com a seleção brasileira de novos que incluiu pré-temporada na Inglaterra, amistosos na Áustria e o terceiro lugar no Mundial da China. Para o vôlei de Uberlândia do UTC e para o professor, nem é preciso perguntar o que essa experiência representa. Mas a gente pergunta assim mesmo. Ótima pergunta sua, isso é plena verdade. Os meninos realmente estavam esperando a minha chegada, já estamos com ele há alguns dias. Eu também muito ansioso para retomar o trabalho com ele e com a experiência lá da seleção brasileira. Nessas duas semanas que faltam aí para chegar bem na Liga Nacional. E se Deus quiser aí uma vaga, representar o Brasil no Sul-Americano. Não enxertado dessa vez, como foi a seleção, que pegou vários jogadores. Mas aí o time mesmo de Uberlândia poder ir para uma competição internacional realmente seria coroar muito um projeto. Seria coroar uma temporada. Entendeu? Então eu creio que essa motivação está sendo realmente a palavra-chave do nosso trabalho agora. Então eu creio que essa motivação está sendo a palavra-chave do nosso trabalho agora.